Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas para você ser aprovado pelo cartão de crédito Nubank. A verdade é que existem alguns casos que são bem estranhos porque muita gente às vezes comenta nos vídeos que eu faço sobre o Nubank que tem gente que deve e tudo mais e ainda assim o Nubank aprova. Gente, não sei explicar isso, não sei o que acontece lá dentro do Nubank. Vibra área que devem ser as forças financeiras que aprovam esses cartões assim que são meio bizarros, esses casos bizarros. A cortina se abriu. Eu já fiz vários vídeos falando sobre o Nubank aqui no canal e inclusive um dos vídeos mais vistos aqui do meu canal é falando porque algumas pessoas não são aprovadas pelo Nubank. Mas no vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas para você ser aprovado e acabar com isso de uma vez por todas e você finalmente poder desfilar por aí com o seu gostinho. Beleza? Então se você quiser saber quais são essas dicas é só continuar assistindo esse vídeo. Ah pessoal, e se você quiser um convite é só deixar o seu e-mail aqui embaixo nos comentários que eu mando para você o convite. Então vambora para o vídeo, vem comigo! Primeiramente, gente, essa dica é básica, você não deve ter pendências financeiras, você não deve ter contas em atraso e principalmente não estar no SPC e nem no Serasa com o nome sujo, porque isso com certeza dificulta na hora de aprovar o seu cartão de crédito. A segunda dica é movimente o seu CPF. Muitos jovens quando completam 18 anos acabam não conseguindo cartões de crédito justamente por não terem um histórico. Então é bem importante que você pague algumas contas, que você tenha coisas em seu nome, assim você consegue mais fácil uma aprovação. E bom pessoal, pode parecer besteira, mas funciona. Na hora que você for fazer o seu cadastro, você vai ter que tirar uma foto sua no próprio aplicativo do Nubank. Então faça isso numa parede de fundo branco, num lugar que seja limpo, algo mais clean, para que eles consigam te ver bem, para que a foto seja de boa qualidade. Assim é mais fácil você conseguir aprovação. Bom, e muitas pessoas não conseguem, porque o que acontece? Quando chega lá na hora de colocar a sua renda, acabam mentindo. Não pessoal, coloquem a sua renda real. E se você ainda assim tiver um pouco de receio de colocar a sua renda real, coloque um salário mínimo para garantir. Depois, com o tempo, você vai pedindo para aumentar o seu limite. Mas no começo faça isso, porque assim você não exagera na hora de pedir um limite e é mais fácil você conseguir sua aprovação. Eu não sei se isso realmente funciona, mas eu acredito que sim. É bem importante você pedir o seu convite para uma pessoa que seja de confiança, pois não adianta você pedir convite para alguém que está com a sua turazinha atrás, por exemplo, no Nubank, né? Então, tente pedir para alguém que seja de confiança ou até no próprio site, porque eu tenho recebido muitos comentários de pessoas que são aprovadas fazendo seu cadastro no site. Recentemente, eu fiz um vídeo falando sobre score aqui no meu canal. E uma dica é você melhorar o seu score. Se você estiver com ele baixo, tente melhorá-lo. Assista o meu outro vídeo e veja algumas dicas para você tentar melhorar esse score para depois solicitar o seu cartão. E outra dica bem importante é você não solicitar vários cartões para vários bancos no mesmo período, pois assim eles vão ficar desconfiados e não vão aprovar. E acreditem, um banco sabe do outro banco, então eles vão pensar, meu, por que essa pessoa quer tantos cartões de crédito? Então, isso dificulta bastante e você acaba talvez não recebendo nenhum dos cartões que você solicitou. Então, dê um tempo, um intervalo para pedir em outro banco. Vá com calma, tenha paciência, que você vai conseguir ser aprovado sim se você seguir essas minhas dicas. Bom, pessoal, essas foram as minhas dicas super simples, super fácil. Não tem erro, gente. Siga essas dicas e seja aprovado. Saiba que o Nubank é um dos cartões de crédito mais requisitados do Brasil. Vale a pena você conhecer. Tenho vários vídeos aqui no meu canal falando sobre esse cartão de crédito. Dá uma espiadinha por lá e conheça um pouco mais sobre o assunto. Então é isso, meus amores. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conheçam melhor através das minhas redes sociais. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.